E aí galerinha, beleza? Galera, hoje eu venho aqui para mostrar a vocês como atualizei os dois Poco M3 aí nessa MIUI 12.5.10 Então, roda a vinheta e vamos ao vídeo! E aí galera, eu estou aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto, segue nas redes sociais também que ajuda bastante, né? Então, vamos lá, eu vou mostrar a vocês aqui o passo a passo, como você vai fazer para atualizar o seu Poco M3. Então, vamos lá, eu vou mostrar agora. E aí galera, a dica para você atualizar o Poco M3 é essa aqui, ó, tá vendo? Tá aí, eu já coloquei, né, para ir lá atualizar a noite, né? Tá aqui para baixar, mas eu já baixei, né? Já baixei essa atualização, ó, vou apertar aqui para baixar, ó, já está baixado, tá vendo? Vou iniciar, ó, atualizar hoje à noite, só clicar aí e deixar ela atualizar a noite. Tá as duas, tá vendo aí a recomendação, vou clicar aqui, ó, seu dispositivo irá iniciar e aí vou deixar aí, ó. Então, vou, de manhã eu vou estar ligando ele aí, ó, vocês vão ver que ele atualizou, né? Vamos ver aí como é que vai ficar, se ele vai ligar sozinho ou se eu vou precisar desconectar a bateria e conectar novamente, aí ele já vai ligar atualizando. Então, galera, aqui está, ó, o outro Poco M3 atualizou normal, como eu falei para vocês que ele estava atualizando normal, coloquei atualizar a noite, esse daqui ele desligou, esse daqui ele desligou, então, só fiz aí tirar ali, já desencaixei a bateria, vou colocar no lugar e ele vai ligar atualizando. Uma dica boa é essa aí, ó, mas eu não consigo tirar a bateria, você coloca para atualizar de noite, se ele desligar, galera, o que é que você faz? Deixa ele lá parado lá, num dia, e aí vai tentar ligar, que ele já vai ligar atualizando. Olha lá, ó. Então, galera, aí, ó, ele está atualizando, ó, deixei, desconectei a bateria, deixei desconectada. Você que não abre o aparelho, você faz o quê? Ele desligou de noite, tá, galera? Ele foi atualizar de noite, aí, sabe, né? Se você não consegue tirar a bateria, você deixa ele parado, um dia, e depois você pressiona o power, botão power, que ele vai ligar, já vai ligar assim, ó, atualizando. Essa é a dica boa aí que eu dou para vocês atualizar. Estou conseguindo atualizar o meu assim, o tempo todo, né? Wesley, essa MIUI não chegou para mim, o que é que eu faço? Galera, baixa pelo MIUI Download. Então, aqui, galera, ó, atualizado com sucesso. Vamos clicar aqui, vamos lá para MIUI. Vou mostrar vocês de perto. Vindo ali. MIUI, opa. Aqui é de novo, MIUI 12.5.10. Galera, aqui, ó. Fact de segurança do Android, atualizado para novembro de 2022, segurança do sistema aprimorada. Galera, essa atualização aqui é como se fosse uma preparação para a MIUI 13, que já está vindo aí o POCO M3, né? Daqui também, ó. O POCO M3 de cá também está na MIUI 12.10. Atualizei dessa maneira aí, galera, que eu mostrei para vocês, que vocês vão chegar aqui, ó, deixar configurações de atualização, atualização, configurações de atualização, baixar automaticamente, ou você mesmo baixa, tanto faz, instalar automaticamente, mas sempre você aperta aquela opção lá, atualizar de noite, ou se não, você deixa até quando ele quiser atualizar lá sozinho, né? Mas, se você apertar, você já sabe que ele vai, à noite, já vai atualizar na noite que você apertou, né? Então, galera, aí está a atualização da MIUI 12.5.10. Ó, está tudo normal, tá, galera? Está funcionando tudo normal, aplicativo, está funcionando tudo tranquilo, Bluetooth, Wi-Fi, tudo. Tudo funciona normal, rede de chips funcionando normal, ó, digital também funcionando normal, tudo tranquilo. Câmera também está funcionando normal, ó, câmera está funcionando normal. Normal, 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 tudo funcionando normal, não mudou nada, graças a Deus, não teve nenhum bug nessa daqui. Então, não teve nenhum bug aí para vocês, né? Então, deixa aí nos comentários, galera, qual é a MIUI, né? Se você atualizou ou não, se deixa eu ir atualizar ou não, se vai atualizar ou não, deixa aí nos comentários. Esse daqui é o meu aparelho e esse daqui é da minha esposa. Aqui, os dois atualizou na mesma noite, na mesma noite aí atualizou. Só que teve um problema, vou passar para vocês aqui a situação que teve, né? Que vocês, como vocês viram aí, passou o vídeo. Ele deu o meu, o dela atualizou normal. Já esse daqui, ele fez o quê? Ficou desligado. Eu desconectei a bateria, deixei lá, desconectada. Não engoli nada, tá, galera? Só desconectei e fui lá, conectei, liguei e já apareceu atualizando, como eu estou fazendo para atualizar ele. E o... E quando você não abre, o que é que você faz? Se ele não ligou, você deixa ele um dia a dois dias e vai lá, pressiona, né? Que vai ligar e aí vai ligar também atualizando, né? Então, vocês prestem atenção nessa... Então, vamos que vamos, né? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo aí para quem queira também saber. Quero saber aí se vocês conseguiram ver aí como atualizar o meu e se vocês estão de acordo. Como vocês viram aí, não tem tanta assim aquela atualização, mas é uma atualização aí de segurança do Android. O Android ajuda bastante, tem alguns aplicativos, é... Poco Lush, Lush, que foi atualizado, né? E outros aplicativos aí que ele vem atualizando para mostrar a vocês, é... Tipo, já colocando algumas coisas da MIUI 13. Resumindo, o seu aparelho está sendo preparado para a MIUI 13. Então, você viu aí? Atualizado com sucesso.